Prodígio da Biopsica, obtido com o Médio Mirabelli. Doutor Euripo de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Sena macabra e real de psiquismo científico, Henrico de Góes, diretor da Biblioteca Pública Municipal. Extraído da revista Finanças Magazine de São Paulo, no ano de junho de 1935. Os fatos ou os episódios que vamos narrar e que constituirão o extrato ou o resumo de duas atas, Lavras, a 27 de abril e a 4 de maio corrente, no Instituto Psico Brasileiro, a Rua Natal nº 5, no bairro do Tucuruvi. Relembra as narrativas fantásticas de Poe e os impressionantes de Hoffman. Apenas convém fazer notar, antes de tudo, que a imaginação desordenada e libérrima dos artistas em cousa alguma contribui para o desenrolar visível e palpável da realidade crua e horripilante. Tão estranhos e maravilhosos na sua cinematografia direta e vivos de alentúmulo e me afiguram esses fatos, porque são fatos e nada mais. E que me aventurei a tentar descrevê-los na deficiente e insatisfatória linguagem escrita, incapaz de reproduzir fielmente a visão e a impressão pessoais e complexos de certos fenômenos. Aproximadamente às 9 horas da noite, no dia 27 de abril, transacto, achavam-se reunidos umas 35 pessoas com o conhecido e famoso Médio Mirabel, no salão destinado às experiências metafísicas do Instituto, depois de assinalarem até por incrédulos e por indivíduos prevenidos, as percussões, os estalidos, os transportes de objetos que se tornam, por assim dizer, vulgares. O Médio e outras pessoas presentes veem a semi-materialização de mão humana. Momento após, na sua clara evidência astral, descreve a parar no espaço ambiente do salão o esqueleto de uma senhora que se apresenta sem a respectiva cabeça, somente via ele a cabeleira farta, além de vários ossos, componentes do tronco dos membros desencarnados do fantasma, assim desprovido, como já disse, do seu próprio crânio, visão monstruosa, teratológica, fictícia, porventura, pergunta, não dê certo. O Médio revela a presença de uma senhora da sua cidade paulista, falecida e sepultada há 10 anos, no jazido número 5, rua 2, quadra geral 111, 101, no cemitério do Araçá, dona Lucília Pereira de Assunção, cujos restos mortais se achavam desde 1932 até então secretamente guardados num caixote, recoberto de alinhagem, dentro de um móvel, na casa do filho e da Nora, a rua Claudino Alves, número 9, em Santana, aqui na capital, trato da residência do senhor Lázaro Alves Pereira e sua mulher, dona Maura Leonel, que assinará as atas com os demais subscritores, confirmando os fatos, ora descritos de relance. Por que se encontrava o cadáver ou o fantasma sem a cabeça? Perguntarão. A própria morta forneceu a informação, através do médio em transe, é que haviam separado a caveira para estudos craniológicos, os craniológicos ou anatômicos na faculdade de medicina de São Paulo, visto ter morrido a dama referida em estado de alienação mental. Informou ainda a aparição de ultratumba, que era a intenção de seu marido fazer, transportar os ossos para a cidade de Avaré, o que até essa data não for executado, desejando a senhora extinta repousar em paz ou em lugar definitivo e adequado, fosse onde fosse. Dessa vez, o fenômeno mais curioso não passara de descrição ou de visão médium única. Todavia, foi pelo professor Mirabelli nomeado uma comissão composta de cavalheiros idôneos e qualificados em funções públicas, quais os senhores José Maurício de Góes, segundo tenente José Bento de Couto, Lázaro Alves Pereira, Casimiro Esquilaro, Benigno Cordeiro e Tenente Antônio Pereira Lima, a fim de irem todos incorporados, como foram de automóvel. Fim dos trabalhos da residência indicada, de modo a verificar o desaparecimento do interior do móvel caseiro e funerário do caixote encapado, que continha os remanescentes do cadáver, outrora, ou, desde 1932, removido da necrópole do Araçá para esse recesso provisório da família. Excusado, será dizer que o desaparecimento descrito, previsto e anunciado, foi por todos comprovado e testemunhado, com enorme surpresa das pessoas da família, moradoras no aludido prévio. Ainda não é tudo, porém, na sessão seguinte, mais ou menos às mesmas horas, no recente habitual do Instituto, é medicamente fechado e cientificamente controlado. Em seguida, a sinais sonoros e gemidos abafados, ouviu-se um baque espantoso de um volume ou de uma caixa, a despencar-se por si só do espaço. Foi a entrada do salão, entre as filas dos bancos de assistentes. O médium Mirabel em altas vozes transmite aos ouvintes a informação visual de que um espírito se ocupava naquele instante ali à plena luz diante de todos em abrir o caixote envolvido de aninhagem de cujo ato manual ou mecânico se distribuíram fortes estalos e ruídos característicos de improviso estando a assistência estarrecida e gelada e a sombra ou estupefação começaram a cair ossos espaçamente sobre a cabeça do médium de outras pessoas sentadas nas filas de bancos. Eram, sem a menor dúvida, sem qualquer mistificação possível. E antes, a prova do exame pessoal direto de quem quisesse ou de quem quiser ver. Eram ossos de bremente, lutuosamente, dolorosamente, a espécie... a espécie... em novelada cabeleira resequida pelos remotos sete pavos do chão frio e lúgrigo. Mas faltava ao conjunto a desundada caveira ossuda de riso tragicômico ou indelevelmente amargo e de profundas órbitas escuras que se esforçam como escavados abismos em deligenciar ver sem os translúcidos olhos terrâneos... terrênios. O fantasma esqueleto os restos mortais recolhos do cadáver manifestado admirado e apalpado no salão do Instituto Psíquico Brasileiro fundado e mantido pelo médium Carmino Mirabelli eram o fantasma esqueleto os restos mortais da senhora dona Lucília Pereira de Assunção falecida em São Paulo há cerca de 10 anos sepultados no cemitério do Araçada aí conduzida em 1932 para a casa da família e hoje e hoje inhumada inhumada sem cabeça que possuíra que possuíra ao morrer em ossaria onde a depositaram ultimamente ao modesto campo santo da quarta parada desta cidade quem tiver olhos de ver e veja quem tiver ouviso de ouvir ouça e digam-me agora meus amigos meus incrédios os meus ultramotanos intolerantíssimos se haverá se haverá poes e hofmans ou quiça fregoles ou onofrofs capazes de reproduzir e realizar diviso uma cena macabra indubitavelmente verdadeira dessa ordem jamais registrada nos anais da pesquisa metapsíquica do mundo 1935 a mediunidade de Mirabelli a proposta das qualidades psíquicas estão discutidas daquele médio a fúria da noite ouve o doutor Henrique de Góes estudioso desses assuntos número de 24 de setembro de 1935 desse jornal de São Paulo a personalidade complexa deveras popular deveras popular e debatido do médio Mirabelli ou como é geralmente conhecido do professor Mirabelli tem sido focalizado nesses últimos tempos sobre as atribuídas peculiaridades mediúnicas de Mirabelli afirmadas por uns negadas por outros fomos ouvir o escritor Eurico de Góes a qual ele além de desempenhar o cargo de chefe da divisão das bibliotecas do município possui o título que ele foi dado por papos que ele foi dado por papido de doutor Adonoren pela escola superior livre de ciências herméticas em Paris e publicou dois trabalhos relacionados com a psicologia transcendente ou com o psiquismo fenomenal a corrente filosófica do século em segunda edição o Espiritismo na Índia a filosofia redanta prefácio que escreveu para um livro assim epigrafado de Miguel K o doutor Eurico de Góes passa por dispor mesmo da melhor biblioteca particular de livros de metapsíquica em São Paulo e vem estudando as manifestações observadas por intermédio do sujeito ou da individualidade de Mirabel há aproximadamente 20 anos aproximadamente 20 anos diante do que fica dito as suas considerações devem ser julgadas de grande interesse a espera formidável o assunto avessado declaramos o doutor Henrique de Góes confundes com as leis do cosmos e da natureza arrastantes nos turbilhões ainda bem mal estudados da alma ou do espírito humano e produzira como tem produzido além de dados livros e variadíssimas conferências farei o possível para delimitá-lo na escassez de uma entrevista vertiginosa a milenar filosofindo contida e espelhada nos copiosos versículos dos Vedas propaga a ideia de que tudo o que vemos é maia ou ilusão e que a realidade viva para ir através do que aprendemos pelos sentidos ou da aparência das coisas quase todos conhecem por alto o animismo e o simbolismo escatológico expressa da religião egípcia e encerrados no livro dos mortos e no seu culto além do Platão e depois Kant demonstraram a impossibilidade de atingir o que se convencionou chamar a coisa em si e fizeram ver que só nos é facultado o conhecimento exterior ou insatisfatório dos fenômenes Bacon o grande Francisco Bacon com a sua Silvia Silvarão ou a sua floresta de magia e do pide maravilhoso pode ser considerado um precursor dos estudos metapsíquicos ou supranormais Schopenhauer deixou este aforismo eloquente nas suas memórias sobre as ciências ocultas o dia virá em que a filosofia ou magnetiza o animal a metapsíquica e a ciência da natureza tendo progredido muito irradiarão tal fogo entre si que como seu auxílio descobriam verdades ainda até então inacessíveis fenômenos psíquicos metapsíquicos ou mediúnicos prosseguindo entrevistado não só as sinoninhas como ainda a interpretação desses fatos super comuns é verdadeiramente vasta e até confusa entre os próprios homens de ciência ao passo que a multidão dos metapsíquicos entre os quais se podem enquadrar figuras de alto valor como Akizakov e os choro e os zooner guibert flamarion gayle riche thomas brett cook zalk wallace ludig barret lambroso bozano lax e tantos mais nem sempre identificarem a mediunidade como a nevrose alguns neuropatologistas como Jano Tigraste por exemplo acho que todos os métodos são psicopatas ou mitomanos ou fraudadores gerais inevitáveis o que é de certo um absurdo isso se verifica no mundo científico em nada nos devemos admirar se o povo os ignorantes as negativas a priori ou os que repelem fatos que jamais observaram não aceitam os fenômenos maravilhosos metapsiquismo ou duvido da melhor hipótese no caso ainda com razão da sua verossimilhança dentro dessa ordem de fenômenos penso como é sábio como sábio fisiologista e cheio que a metapsiquismo metapsica é uma revolução e em ciência devemos ser revolucionários o choror whisky whisky julga que como ela penetramos no mundo novo e que através dos fatos aí examinados a ciência terá que se refazer em vez de caprichosamente afirmar como diversos e pretensos sábios da ciência oficial não quero que tal coisa exista porque não posso explicá-la devemos dizer sensatamente com o celebre trouxel eu não explico eu vi médios e médios há médios e médios naturalmente continua o doutor que é isso significar que nem todos merecem esse nome existe no gênero um infinito exército de simuladores de fanáticos mesmo de imbecis ou translocados contra os quais é preciso reagir daí a diferença do que poderíamos chamar baixo espiritismo e espiritismo científico ou metapsica a culpa não é só desses intitulados médios e da assistência ou da assistência mediocrimaníaca é principalmente das nossas leis da nossa ciência mal organizada e também da incompetência da passividade ou do descontrole dos nossos observadores julgo mesmo que quem não tiver vontade própria espírito educado e por conseguinte equilibrado cultura aprofundada ou especializada no assunto não se deve abalançar nunca estudos ou tentativas dessa natureza pode facilmente perder até a razão no meio dos fatos e das cenas verdadeiramente desconcertantes e apavorantes que às vezes se apresentam ao espectador desprevenido ou impressionado tenha havido médiuns famosos não só na Índia dos Mahatmas dos Yogas dos Faqiris porém na Europa e na América dos nossos dias a inrupção do moderno espírito dado de meados do século passado ou de 1848 com os fenômenes comprovados entre as irmãs Fox de Radies Vale nos Estados Unidos há inúmeros livros entre os quais o de Delany que relatam esses episódios hoje de alguma forma banais nos fatos da fenomenologia psíquica no rol dos grandes médiuns contemporâneos podemos escrever os nomes das irmãs Fox sobretudo Kate do extraordinário boom de Florence Cook com a qual Cluxo obteve a materialização de Kate King e tantas manifestações prendem distantes muses de seu nome de Emma Orson do pastor Munch observar com Wallace de Eglinton da interessantíssima madame da esperança que deixou as suas memórias no país das sombras de Eusapaladina acusada de fraude levando hostilidade pelo exterminador Rudigson mas reabilitada pela comissão de três membros enviada a Nápoles em 1908 pela Sociedade de Investigações Psica de Londres da Costa Riquen Ofélia Corrales do islandês Indra Denson que se materializava através das paredes de Kluksky estudado por Gayle e Richer de Maria Volkart observada pelo doutor Chabe de Berlim de Mr. Papi de Adele Magnotti de Ellen Smith de seu nome de Elisa Miller de Pascal Fortuny dos médios ditos de Kruwer Rupi Buxton e MacDane da metafonista americana Mr. Hidret e finalmente de Mirabelle esses nomes poderem incorporar os tipos místicos de gênero ascético religioso de Gema Galgani de Teresa Neumann e do nosso algo esquecido sou Amália a estigmatizada de Campinas com o reino altar na Europa ou no estrangeiro os médios são todos pagos para as sessões ao passo que Mirabelle que fala com tudo de graça ainda é explorado e calunhado por muitos como tenho visto as faculdades psíquicas de Mirabelle assim conclui o doutor Eurico de Goizay a sua exposição retrospectiva e científica temos por hábito ou por sistema depreciar o que é nosso e mais denegar e mais de negar a justiça a quem sem favor a merece é o notório e clamoroso caso de Mirabelle enquanto cientista de fama como o doutor Bruno Rickman e o doutor João Reichenbach ambos de Berlim consagrado filósofo Hans Drischer da Universidade de Limps e o químico professor Tito Guarnieri de Milão vem ao Brasil para se aproximar de Mirabelle enquanto espécies e comissões de pesquisas procedentes da Inglaterra da Alemanha da Holanda da França da Itália da Argentina dos estados a que aportam com o mesmo intuito enquanto a Sociedade de Investigação Explica de Londres acaba de renovar um convite a Mirabelle com passagem paga de ida e volta a fim de que vá sujeitar-se as experiências naquele tradicional sem que estudo do ramo parece incrível que comentadores sem assunto ou humoristas sem escrutos depois de tantas e tantas provas insofismadas e codificadas venham aludir ainda ridicularmente a fio de cabelo e a pelota de cera na obtenção visível e palpável de elonquentíssimos e numerosos fenômenos de superior metapsiquismo que falem no meu lugar o irrecusável autoridade do doutor Thomas Brecht a página 135 do meu preces de metapsíquia estampada em Paris no ano de 1927 em qual tenho a mão ele escreveu em parece francês mirabelho brasileiro paulista botucatuense filho de um ministro protestante Luiz Mirabelli de dona Cristina Scaciota ambos italianos que pelo trabalho diligentíssimo e polimórfico se fez milionário que fundou e manteve e mantém as suas expensas a academia de estudos psíquicos César Lambroso em São Paulo academia de metapsíquica do Rio de Janeiro e o Instituto Psíquico Brasileir ainda em São Paulo além da Casa da Caridade de São Luís em Santos Mirabelli é também conforme ficou assim confirmado o primeiro médium atual do mundo eu que com ele convivo há cerca de 20 anos seja ele embora um dia até meu desafeto não me deixarei de reconhecer nele com as suas qualidades e seus defeitos pelas espontaneidades e imensas variedades das provas pelas materializações e desmaterializações pelo transporte levitações pelas comunicações orais e escritas em 20 e tantos idiomas dele ignorados pelas músicas e pinturas transcendentes produzidas diretamente sem ter noção nenhuma dessas artes etc, etc não deixarei de reconhecer Mirabelli repito e digam o que disseram de mim um fenômeno mais completo mais empolgante mais maravilhoso do que os meus olhos e o meu espírito observador e crítico já contemplaram no ilimitado horizonte da ciência da ciência armada da real coragem da verdade de espírito dos meus preconceitos e convenções a fenomenologia metapsíquica através do grande metérrgico professor Carmin Mirabelli correu popular de Campinas 17 de janeiro de 1936 nenhum dos meus por nós estudados pareciam-nos mais consentâneos que o dos nossos desejos quando de vir por meio da imprensa uma sincera manifestação de aprensa conhecida pelo professor Carminio Mirabelli relata de maneira clara eloquente e simples os maravilhosos fenômenos metapsíquicos que nos foi dado presenciar por intermédio desse grande extraordinário metérgico brasileiro ao assim agirmos não nos movem motivos outros senão de contribuirmos com o nosso testemunho leal e franco para a divulgação de uma parcela da ciência ainda na penumbra da sua evolução natural em virtude dos preconceitos errantes e falsas definições chamando ao mesmo tempo para o exame sereno dos fatos constatados a atenção de todos os cientistas estudiosos pesquisadores leigos dos próprios céticos trata-se pois nesta nossa publicação declarada de fazer convergir para a extraordinária personalidade do professor Mirabelli as vistas daqueles que se interessam por contribuir na medida das suas luzes com os esforços da sua inteligência a fim de que novas e mais vastos horizontes se alarguem em benefício da ciência da própria humanidade com base necessária e a compreensão exata do nosso propósito antes de entrarmos na narração sucinta dos admiráveis fenômenos que tivemos oportunidade de constatar produzidos produzidos que especialmente que especialmente se puseram em contato com o já notável metérgico e tantas vezes assinalados em publicações especiais e publicados nos grandes órgãos na imprensa de todo o mundo resenha escrita e resumos no seguinte o professor extraordinário revelações de caráter íntimo contidas na dita comunicação que dizia ser do seu projentor falecido há muitos anos na Síria segundo fenômeno em pleno dia estando as portas e janelas do instituto teram fechado e o fato então causou intensa admiração aos presentes uma imagem de Cristo pertencente ao doutor Amilcar Quintela transportou-se da residência deste conhecido facultativo de uma distância de mais ou menos de mais de 15 quilômetros mais ou menos e veio pousar serenamente sobre a tribuna ocupada pelo professor terceiro fenômeno fato extraordinário e aquele que no instituto a luz plena do dia como vê o estasiou a assistência trata-se da corporificação perfeita da falecida projentora do doutor Oswaldo Guedes cunha facultativa ilustre pelo menos e pelo mesmo fotografado na ocasião nesta ocasião o professor Mirabelli mencionou o nome e muitas particularidades da pessoa corporificada o que foi plenamente confirmado pelo referido distintivo facultativo distinto facultativo quarto fenômeno surpreendente materialização estavam os presentes naturalmente despreocupados quando o recinto foi invadido por uma multidão de luminariza de variadíssimas colorações acompanhadas de tenue nuvem de fumaça muito alva logo a seguida destacou dentro desse conjunto a figura corporificada de Luiz Mirabelli pai do professor Mirabelli e viu palestrar com que com os que ali estavam atômicos ouviu-se-lhe a dicção clara e perfeita numa bela locação sobre o amor fraternal esse fenômeno conceito geral dos presentes constituí um dos mais extraordinários dentre tantas outras corporificações aí verificadas quinto fenômeno estando dentro dos frequentadores do instituto a excelentíssima senhora dona Ana Schmidt e desejosa de assistir ao fenômeno de ouvir o professor Mirabelli falar em alemão eis que surge no médio a figura áustria do grande compositor Wagner fazendo uma preleção em tom declamatório como se estivesse a região uma importantíssima orquestra instância depois entrou a dialogar com a excelentíssima senhora fornecendo-lhe um relatório íntimo que somente aquela senhora poderia interessar o fim da palestra pela mesma foi declarado que ousa maravilhosa eu descrio de tudo hoje porém estou convencidíssimo das forças divinas que atuam sobre a pessoa desse admirável professor Mirabelli o conhecido químico industrial doutor Edmundo Bittencourt sobrinho embora declarando-se completamente descrito a realização do fenômeno metopsíquico procurou o professor Mirabelli comparecendo a uma das reuniões do instituto foi uma grande inesquidível para ele foi uma surpresa inexidível para ele quando o professor lhe entregou por escrito uma revelação maravilhosa sobre o passar de toda a sua família dentro de um período de mais de 60 anos para cá narrando episódios de extraordinária fidelidade bem como intimidades pessoais do conhecimento exclusivo do doutor Edmundo em dado momento após esta surpreendente comunicação surge sobre uma cadeira do instituto a pessoa do seu progenitor perfeitamente materializada revelando o seu nome coronel Joaquim e que se apresentava com a corda em volta ao pescoço corda ao qual há 49 anos na sua fazenda Santa Rosa se suicidara atando ao galho de um persegueiro tal fenômeno bem como os demais surpreenderam tanto o acatado industrial que como ouvidíssimo exclamou que havia nascido naquele momento pelo que se congratulava consigo próprio com o professor Mirabelli diante das admiradas faculdades metérgicas declarando mais que o professor Mirabelli era um dos mais poderosos veículos por onde a natureza divina se manifesta de uma forma maravilhosa pelo que se desprende que a ciência ainda terá muito para que desvendar por intermédio de tão precioso aparelho além desses fenômenos extraordinários de transcendentalidade comprovada muitos e muitos outros iremos relatando com mais vagar que foram como estes devidamente relatados em atas lavradas pelo doutor Eurico de Góris e outros os subscritos quase sempre por nome de reconhecida responsabilidade profissional e de uma idoneidade moral como os que a seguir passamos a enumerar a enumerar doutor Teodoro de Assis doutor Amilcar Quintela doutor Mesofânio de Oliveira Castro doutor Cis Dismundo Azevedo Braga doutor Rui Vilas doutor Brasiliano Javier Moreira engenheiro doutor Edmunds Schmidt Miguel Carr doutor Cristóvão Bacelar professor João D. Elias doutor Luiz Maruzio professor Amélio Sampaio doutor Arguinello Quitela doutor Lourenço Zacaro farmacêutico químico notável doutor Bols Filho doutor Everardo Mascarenho doutor Carlos Perido de Castro e muitos outros finalizando esta declaração melhor esta fiel resenha de fenômenos e metapsíquicos que se desenrolarão nos nossos olhos manifestados através da singular potência metéstica do conhecido professor Carmino Birabelli afirmando categoricamente que tudo quanto nos foi dado e presenciado no Instituto Psíquico Brasileiro se reveste em uma realidade palpável e representa a revelação concludente de um dos aspectos mais extraordinários dos mistérios que a ciência cumpre e desvendar no terreno metapsíquico ao professor Carmino Mirabelli rendemos aqui a homenagem da nossa profunda admiração e apreço aos seus elevados dotes como homem como o maior metérgico do mundo nos tempos modernos São Paulo ao janeiro de 1933 Olavo Leite professor Fernando Sônia Wendi industrial Alcindro Soares Manuel Pereira Teles comerciante Maria Ferreira Sônia Wendi professora Edmundo Bittencourt sobrinho química industrial Walter Castilho engenheiro Godói da Silva Prado doutor Valadão Machado doutor Alzo Guedes Cunha admirar fez fenômenos metapsíquicos observados antes professor Carmin Mirabelli por um grupo de estudiosos do número 1 do jornal A Palavra de São Paulo de 8 de novembro de 1935 doutor Nelson Tavares e seus amigos e colegas quais os senhores Abraão Oswaldo da Cunha engenheiro Abílio Soares Franco major Calisto de Andrade professor Cirilo Gomes professor Joelino Epamin Mondas da Silveira coronel doutor Oswaldo Ferraz médico Edmund Sobrinho professor e doutor Horácio Medeiros de Albuquerque médico constituído constituindo uma comissão pesquisadora sobre os estudos psíquicos procurará há pouco tempo para o seu caminho de Mirabelli a fim de submetê-la a rigorosa observação e controle durante uma sessão experimental de pesquisa a fim de se fazer algumas dúvidas que os mesmos alimentavam quanto as faculdades metérgicas do mesmo o professor Mirabelli aqueceu-se gentilmente em se prestar a essas provas concordando também em passar por todas as exigências e precauções naturais que houvesse por bem tomar para que pudesse chegar a um resultado exato de conformidade com os estudos a que se propunham assim a sede do Instituto Psíquico Brasileiro foi nadado escolhido pela adulta comissão completamente examinada cômodo por cômodo sendo todas as suas partes e janelas devidamente lacradas o médico por sua vez foi avermar de mãos e pés a sessão de acordo com a vontade de todos e seus membros realizou-se a primeira luz do dia às 14 horas dia 21 de maio último na sala de reunião do Instituto manifestaram-se logo após tomarem as providências requeridas os seguintes fenômenos narrados em ata pelo Dr. Nelson Tavares a qual examinamos o seguinte da qual extraímos o seguinte primeiro ouviram-se distintamente desferidas sobre a mesa quatro pancadas logo após o médico transfigurasse na pessoa de um ancião de olhos brilhantes que mantém a cabeça levemente inclinada para a frente segundo constatei tratava-se da pessoa do grande cientista francês Dr. Charles Vichet cujo retrato possui meu gabinete de conformidade ainda pela declaração feita pelo mesmo ao se apresentar dada a sua oratória e a sua eloquência e os conhecimentos profundos que manifestavam não podemos deixar de reconhecer nessa personalidade o espírito brilhante culto renomado estudioso facultativo dirigiu-se aos presentes em belo e clássico de homem francês abordado assuntos maravilhosos sobre a evolução do espiritismo em toda a parte do mundo o fato com a retirada de uma e e esse fenômeno da forma pela qual se operou constituiu por todos os títulos simplesmente uma maravilha em seguida um crucifixo que se achava sobre a mesa e que é de propriedade do conhecido lavrador senhor José Procópio Ferraz movimentou-se e foi serenamente transportado pelo espaço até ser suavemente colocado sobre um dos brancos bancos que há no recinto terceiro havia dependurado de uma das paredes laterais do recinto um quadro que se via estar sem fotografia ou pintura interna curioso como sou indaguei ao professor Mirabelli sobre aquele que julguei interessantíssimo quanto mais que examinando atentamente verifiquei que o vestido mesmo se mantinha intacto e perfeito sem o menor sinal que pudesse dar a ideia de ser fotografia ou pintura dali retirada por alguém esclarecemos o professor Mirabelli explicando que aquele quadro pertencia o ilustre conhecido facultativo doutor Tadeu de Araújo Medeiros fundador da Academia Metopsique do Rio de Janeiro e que por quatro vezes em sessões realizadas o mesmo quadro que continha o retrato da projentora daquele notável médico havia surgido e desaparecido sem o aludido retrato que jamais se encontrou minutos após essa explicação o quadro onde estava tomou-se de um movimento oscilatório nesse instante tivemos oportunidade de assistir a corporificação de um vulto vestido de preto próximo do mesmo quadro vulto vulto esse que logo se desfez imediatamente surgiu aos nossos olhos dentro da moldura o retrato daquela senhora onde permaneceu por algum tempo éramos tomados de grande sensação quanto quando a fotografia em linguagem clara e direção perfeita e por todos ouvida distintamente dirige-se aos presentes pronunciando a palavra adeus e de novo se desfez voltando o quadro ao estado anterior em branco vazio como ideia perfeita de nunca haver emoldurado uma fotografia qualquer ao encerrarmos esta ata declaração contendo a rápida exposição dos fenômenos que tivemos a aventura de assistir mista se faz esclarecer que ao procurarmos o professor Carmen Mirabelli o fazíamos com certo ceticismo e como incrédulos quanto as admiráveis faculdades médiunas do mesmo queríamos tão só nos certificar da verdade porquanto éramos conhecedores de tudo quanto pró ou contra aventado sobre o professor Mirabelli tais fenômenos e que vínhamos ouvindo de uns e de outros inclusive as declarações abalizadas as declarações de abalizados clínicos da faculdade de medicina de São Paulo ora a evidência dos fatos nos leva a consignar aqui ao eminente metérrático brasileiro os nossos melhores e sinceros agradecimentos por nos haver propiciado ocasião de tomar conhecimento da realidade através da palpabilidade dos fenômenos metodocípicos que vem conseguindo mecer da sua mediunidade inigualável certo é que quase nada conhecíamos do espiritismo e muitas dúvidas punhamos a metargia do professor Carmini Mirabelli vencidos portanto a realidade dos fatos hoje nos consideramos convencidos do que é o espiritismo e rendemos a nossa homenagem ao consagrado médio o professor Mirabelli rogando-lhe ao mesmo tempo que nos proporciona outros momentos como este onde a par da fenomenologia metapsífica possamos auferir o conforto que somente a luz desses maravilhosos fenômenos nos poderá adivinhar e por ser tudo a expressão nítida da verdade assinamos a presente autorizando o conceito médio patrício o conceito há do médio patrício e mundialmente assim considerado a fazer da mesmo uso que lhe convier segue as assinaturas dos componentes da comissão acima relacionada prodígio da biopsica obtidos com o médio Mirabelli doutor Eurico de Góes diretor aposentado da biblioteca pública municipal de São Paulo in Si Chacau äm attutto mor que em cô mm eu eu